abelhas do bioma caatinga, criação de abelha em cativeiro, muitos de vocês têm perguntado qual o sucesso, o que fazer para obter sucesso, só dizer aqui que seja tão bem sucedido na criação, mas acredite que sim algumas coisas que eu já aponto aí, uma é saber lidar com as abelhas, eu estava vendo agora, o pessoal mandaram muitas coisas para mim, inclusive, caixa de mandar sair dessa aqui, uma caixa que é uma caixa indicada para canudo, turbuna, entre outras abelhas, só para citar para vocês, caixa enorme, a outra coisa foi a questão da alimentação, muita gente perguntando sobre alimentação, a alimentação da abelha só um período, ou quem está em um local onde existe, a gente diria aqui estações bem definidas, período seco, não tem vegetação que forneça flores, nesse caso você tem que entrar com alimentação artificial, mas lembra, não é para você ficar alimentando suas abelhas o tempo todo, quando isso ocorrer, você está em um local que não é adequado para a criação de abelhas, tem muitos desses locais, reprodução de abelhas, o Brasil é bem diferente, o país é grande, o país é nacional, são 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, cada parte do Brasil tem especificidade, o que eu quero dizer com isso? Tem locais que você pode criar uma determinada abelha, tem um tipo de manejo, eu estou falando para o semiárido, mas não estou falando nem para todo o semiárido, a parte dos chapadões que tem dentro do semiárido, a área chamada Ioma Caatinga, o que eu faço aqui não serve para determinadas abelhas, vamos pegar quem está na Serra do Arari, você está manejando determinadas abelhas, na Serra do Arari para esse ano, no período de meio do ano, a temperatura caiu para 11 graus Celsius, não dá para você ficar manipulando a abelha nesse período, nesse momento, se você fizer isso, você mata as crianças novas, tem uma queda na abelha enorme, porque ali dentro, aqui dentro de uma caixa dessa, a temperatura está muito equilibrada, apesar de ser um animal ectotérmico, ou seja, a temperatura do corpo do animal muda com a mudança ambiental, o ambiente do animal, ele se encontra, quando ele está aqui dentro, ele controla, não é que você faz isso a um choque térmico, praticamente choque térmico, ele não ser tanto, porque o choque térmico, o pessoal considera, é algo muito frio, em contato com algo muito quente, mas não deixa de ser um choque térmico, para ver ele ser danoso. A outra questão é no período quente, nós estamos no período muito quente, agora mesmo eu acabei de alimentar abelhas aqui, e quando é que eu alimento as abelhas? No período do amanhecer, cedo ou ao entardecer, nunca encorra no erro de abrir colônia, de jeito que às vezes vem aqui num horário muito quente, nesse período do ano, nós estamos na primavera, mas até 2, 3 de dezembro é primavera, mas é quinto do semiárido, depois entra o verão, não abre a sua caixa, não pega muito quente. O que vai acontecer é que você, da mesma maneira que a baixa temperatura, a alta temperatura, destrói as crias, é o processo que vou chamar aqui do bem popular, borar os ovos, ou seja, as crias, que a abelha não só mata larvas, porque a temperatura, elas não conseguem manter a mudança brusca, isso mata as abelhas, então é algo que você tem que estar atento. Tem uma coisa que eu chamo a atenção, é o espaço físico onde você utiliza as abelhas. Vocês viram o episódio que aconteceu lá no parque da cidade, aquilo ali deixa bem claro, a imaturidade, a falta de conhecimento e domínio para cuidar das abelhas. Eu aqui tenho um espaço muito amplo, muito grande, penso ainda um dia que eu vou possuir, aí é uma questão que Deus vai dizer sim ou não, mas o espaço é pequeno. O espaço aqui é tridimensional, entenda. O que é isso? Isso é medida de volume, no caso aqui é um, vamos pensar, um formato de um paralelo clípedo, e aqui tem o que? 23 metros cúbicos de espaço, que é três dimensões, calculando dessa maneira. Mas é um espaço melhor para as abelhas, coisa que muita gente não está seguindo. Outra coisa, eu peguei a abelha de tal lugar, não fica nesse, em correr, tem planta, dá certo? A abelha visita muitas plantas, isso aqui eu já vi visitando muitas plantas exóticas de toda parte do planeta. Essa abelha aqui eu já filmei, mas você pense, faça o levantamento, levantamento florístico, botânico, como você queira falar, ou seja, a parte de flora, a parte de plantas, das plantas que existem no local onde você está ganhando essas abelhas. Ah, mas não tem mais, foi desmatado. Veja, confesse, veja a área, qual é essa abelha. Porque a abelha que você está ganhando, se for endêmica naquele local, ela vai necessitar de plantas específicas da área. Não adianta você ficar introduzindo plantas que até elas visitam, mas não é o ideal. Coleta de mel, coleta de mel, outra coisa. Desde muita gente, fermentação de mel, não sei o que, fermentar equivale a azedar, bem popular, para vocês entenderem. Eu aqui, eu tenho produção de mel, agora eu não vou tirar, porque agora é o período desteado. Mas eu cheguei a um período do ano, aí uns dias atrás, que dava para coletar uns 40, 45 litros de mel das minhas abelhas. Quem visitar aqui vê o nível, quantidade de alimento que tem as colônias, como é que estão essas colônias. Mas por que eu não fiz isso? Porque o período, eu não vou fazer isso, período desteado. Mas por que eu não fiz também no período que era bom, favorável? Justamente porque, aí é onde você vai, qual é o valor, como é que eu posso vender, o que é que eu posso vender, qual é o valor? O valor, no mínimo, de 200 reais no litro de mel dessa abelha. Eu vendo a mesma quantidade de abelha, de mel de árvores, o mel dessa abelha aqui é 10 vezes mais caro, 15 vezes mais caro, a mesma quantidade. Lá vende por peso, aqui a gente vende por volume. Então você só vai ter, obter, conseguir, meu senhor ainda vai conseguir fazer exportação do mel dessa abelha. Sim, como eu vou viabilizar isso? Não sei. O Brasil é muito complicado nessa questão. Se vou conseguir ou não, não sei. Mas é o ideal. O ideal seria vender esse mel para a Europa, a Europa Ocidental, os países europeus, não estou falando, leste europeu, talvez para a Ásia, a China, o Japão, que valoriza esse produto. Oceano, eu não conheço muito, e a América do Norte. É a maneira que você tem. Agora você chega, o cara vai, diz a senhora, aquilo que eu comprei, manda para o parado, e lá tem mel de abelha nativa, equivalente a essa. Tão bom quanto o mel dessa aqui. Mel da tilba, mel de urussus, vários urussus que tem lá, você compra lá com o senador. Ela queria comprar o litro de mel dessa abelha, 50 reais. E com a senhora, tem condição não. Mas eu vendo quantidade fracionada, quantidade menor. Aí ela foi comprar lá, o cara foi comprar lá, o cara estava vendendo a 300 reais. Ah, mas aquela associação. Gente, não é perder, eu cuido mais aqui, às vezes, porque muitos associados, pessoas que fazem parte de associações. Às vezes, muitas associações só têm o nome. Isso é fato. Tem só o nome, mas não tem o cuidado. Suficiente o cuidado que eu tenho. Então, são coisas que eu quero deixar para vocês. Criação de abelha em cativeiro, ela perpassa muita coisa. Por isso é que muitos apicultores dizem, ah, não vou criar essa abelha não, só dá prejuízo. Conheço muitos. Inclusive, pessoas que têm canal no YouTube, que dizem que essa abelha aqui, abelha que eu estou falando aqui, no contexto geral, abelhas nativas só dá prejuízo. Da maneira que as pessoas enxergam, fazem esse paralelo, comparando com abelhas, ah, sim, só vai dar prejuízo. Agora, se for, as coisas vão tratar. Da maneira que deve ser tratada, não. Então, espero que vocês tenham entendido que a criação em cativeiro, que vocês mudem um pouco, perguntas, tem aqui o quadro no canal, meu contato sempre está lá nos comentários que eu faço do vídeo, onde eu faço a reedição do vídeo, que está ali. E todos podem entrar em contato. Responde, sempre a todas as pessoas. Mais uma vez aqui, agradecendo a você que chegou até aqui, deixou o seu like, assinou, já assinou o seu canal, propague, rode o vídeo, mande o vídeo para todos os seus amigos. Porque eu só falo de coisas que são, para toda criança, recém-nascido até ancião, ouvir não tem contraindicação, não tem, diria que, censura. Não tem como ter censura. Porque o que eu falo é tudo, absolutamente tudo, de maneira muito simples, muito correta, muito adequada, para todo mundo poder ouvir. e aí Obrigado.